Gente, a Polícia Federal desarticulou uma rede de comunicação criada para levar ordens de líderes de facções criminosas, comando vermelho principalmente, que estão presos até os integrantes das quadrilhas. Mas nós estamos falando de uma penitenciária de segurança máxima. Um servidor de penitenciária e uma advogada foram presos. Veja. 90 policiais participaram da ação realizada em três estados. O Paraná está entre eles. 16 mandados de prisão foram cumpridos em Cascavel, 7 em Catanduvas. O foco da operação? Acabar com uma rede de comunicação do crime organizado. Através desse esquema, líderes de uma facção criminosa que estão presos na penitenciária federal de Catanduvas conseguiam passar informações e ordens para integrantes que estão aqui do lado de fora. E para isso, eles contavam até mesmo com o apoio de servidores públicos. Tinha um agente penitenciário envolvido no esquema. O agente federal estava na penitenciária desde 2006. De acordo com a investigação, que durou cerca de um ano, ele fazia parte da rede criminosa, há pelo menos quatro. Além dele, uma advogada de Cascavel também fazia parte da quadrilha. O esquema foi descoberto através do circuito de câmeras de segurança de dentro do presídio. O agente penitenciário federal pegava os bilhetes das lideranças que estão presas lá em Catanduvas, pegava de dentro da cela e levava para o mundo exterior. Os recados tratavam de crimes relacionados ao tráfico de drogas, compras de armas, além de ordens para a atuação da facção em favelas do Rio de Janeiro. Além das prisões, a polícia ainda apreendeu diversos documentos, cartas e bilhetes que comprovam a comunicação da facção. O agente federal deve responder por associação ao tráfico de drogas, organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.